Com a chegada do verão e, consequentemente, do período chuvoso, a preocupação está associada ao volume de águas, né? Apesar da trégua que as chuvas deram na região, ainda há previsão de temporais na cabeceira do Rio Doce. E, claro, também lá nos seus afluentes, né? Tem uma reportagem aqui sobre isso com o Ivan. Pode balançar. No início deste mês, o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, divulgou uma previsão que afirmava que as chuvas em janeiro ficariam abaixo da média histórica em grande parte da região sudeste do Brasil. Contrariando a projeção, esta professora de climatologia do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Campos de Governador Valadares, conta que, pelo menos nas cidades localizadas na bacia do Rio Doce, o cenário foi outro. A gente observa que, esse ano, apesar da tendência do início do ano, era de que as chuvas acontecessem abaixo da média e, de modo geral, em toda a bacia do Rio Doce, o que a gente tem presenciado, até o momento, é uma situação contrária, né? Até o momento, tem chovido muito acima do que, normalmente, é esperado, em termos de média, para toda a bacia. O contrário do que ocorreu é em janeiro de 2022. Em janeiro de 2022, nós tínhamos a tendência de chuva abaixo da média e essa tendência acabou realmente se concretizando em toda a bacia. Neste ano, o governador Valadares voltou a sofrer com enchentes. A especialista explica que um fator que influencia e reflete na inundação da cidade é o alto volume de chuva na cabeceira do Rio Doce. O que acontece em Ponte Nova respalda-se aqui, nos atinge aqui. Mas é importante a gente ter em mente que não é apenas o que acontece em Ponte Nova. A bacia do Santo Antônio, por exemplo, a enchente de 2022 foi por causa do excedente de chuvas que aconteceu na bacia do Santo Antônio. A bacia do Piracicaba, que é a região do Vale do Aço, também se chove muito lá, também cai aqui. E, de modo geral, a gente observa que a última chuva mais volumosa que aconteceu nas cabeceiras, de modo geral, ocorreu especialmente no dia 25. E a tendência também para as cabeceiras é que as chuvas também continuem, mas nesse mesmo formato previsto aqui para Valadares. As chuvas de trovoadas, pancadas, de forma isolada. E, até o momento, não tem previsão de essas chuvas ocorrerem em grande volume. O Leste Mineiro foi a terceira região do estado que mais choveu em janeiro. Foram registrados aproximadamente 214 milímetros de chuva, sendo que a expectativa inicial era de 160 milímetros no total. A tendência é que os temporais continuem na cabeceira do Rio Doce e seus afluentes, como explica a professora de climatologia. Mas a previsão é que o volume de água seja moderado. Nós temos, nesse momento, a previsão de que as chuvas continuem. Aquelas chuvas mais em formato de chuva isolada, chuvas em forma de pancadas, trovoadas, ou seja, chuvas que acontecem devido principalmente à instabilidade da atmosfera. E aquelas chuvas torreciais, fortes, mas mais concentradas em pouco tempo. E para quem está esperando a chuva parar para mexer nas estradas, ou nas ruas da cidade, vai se lascar e mais um período de chuva, né? É...